Imagina o seguinte cenário, você depois de executar um planejamento financeiro decide investir uma parte do seu capital em ações. Mas aí vem aquela primeiro medo, você nunca investiu em ações. Tá com dúvida nisso? Então fica aqui que esse vídeo é pra você. Primeiramente, investir em ações, escolher uma ação, tem um tanto de arte e tem um tanto de ciência. Existem profissionais que passam a vida inteira estudando, entendendo, tentando escolher quais são as melhores e as piores ações. E existem amadores que tentam fazer isso igual num cassino. Bom, a gente dá pra imaginar que esse resultado, assim como num cassino, não vai ser tão positivo. Investir numa ação é como investir na economia. Você tá investindo numa empresa que dá lucro, que gera lucro através das suas atividades de negócios. E aí existe um mundo de opções pra você investir. Na dúvida, o mercado te dá essa dica. E essa dica é o Ibovespa. O Ibovespa é um índice representativo das ações mais negociadas da nossa Bolsa. Ele foi criado lá na década de 70 e a cada três meses a carteira dele é atualizada. Empresas que fazem parte do seu dia a dia, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, compõem a carteira desse índice. E aí o mercado já te avisou. Quer fazer uma carteira representativa das ações mais líquidas, mais negociadas e, consequentemente, das maiores empresas na Bovespa, é só copiar a carteira do índice. Peraí, Mário, você tá me dizendo que pra investir em ações, a própria Bolsa me dá a dica através do Ibovespa? Sim! Então se eu quiser copiar a carteira do índice e atualizar a cada três meses, eu vou ter uma representatividade boa da economia brasileira? Sim! E o que é melhor? Quem fez isso ao longo dos últimos anos tem colhido retornos consistentes acima da inflação. Opa! Então o mercado me diz que existe um índice que é o Ibovespa, esse índice é atualizado a cada três meses sem que eu tenha que fazer nenhuma ciência e isso tem representado ganhos acima da inflação consistentes ao longo dos últimos anos? Exatamente tudo isso. Mas agora vem a má notícia, né pessoal? Pra copiar a carteira do Ibovespa individualmente, ou seja, se você for lá e for comprar cada um das ações que compõem o índice de maneira proporcional, você vai gastar em torno de 100 mil reais. Você tem essa grana? Fica tranquilo, quer ajuda? Manda um e-mail aqui pra mim que eu vou te responder. Agora, se você não tem essa pequena fortuna pra investir em ações, nós precisamos falar dos ETFs. Os ETFs são veículos de investimentos extremamente versáteis e baratos. Na verdade, eles são fundos de investimentos, fundos de índices que copiam a carteira do Ibovespa, por exemplo, sem que você tenha que comprar cada ativo individualmente, ou seja, ao invés de gastar 100 mil reais pra copiar a carteira do Ibovespa, basta você comprar um ETF, que no caso do Ibovespa se chama BOVA11. Quais são as vantagens de se investir num ETF? Bom, primeiro a gente já falou, ela é mais barata. Segundo, esses fundos são negociados como ações, o que quer dizer que você pode comprar e vender esses fundos todos os dias dentro do mercado. Além disso, eles oferecem custos mais baixos. Como você basicamente faz uma operação de compra desse índice, você paga menos corretagem e menos emolumentos. Comparando, por exemplo, um ETF com um fundo de ações, as taxas são absurdamente diferentes. Enquanto um fundo de ações vai te cobrar entre 1% e 3% ao ano de taxa de administração, um ETF vai te custar entre 0,3% e 0,6% ao ano. Ou seja, só nessa brincadeira você já ganhou quase entre 1% e 2% de retorno anual só com custo, porque são mais simples, mais versáteis, mais baratos e mais líquidos. Peraí, Mario, tem alguma desvantagem em investir em ETF, já que é tão bom, tão simples e tão barato? Tem. Quando você compra um ativo individualmente, o dividendo cai direto na sua conta na corretora. Num ETF isso não acontece. Mas não é por isso que você perde a característica principal de custo baixo e especialmente de ser acessível para quem está começando e não tem nem muito dinheiro para investir e nem tanta informação, nem tanto domínio na hora de escolher uma ação na Bolsa. Existem mais de 400 opções para vocês terem mais ou menos uma ideia do quão difícil pode ser essa tarefa. Um ETF economiza todo esse estresse para você. Então, em resumo, você quer investir nas maiores empresas do Brasil? Existe um ETF só para isso, chama BOVA11. Se você quer investir apenas nas empresas do setor financeiro, também existe. Se você quer investir apenas nas empresas que são as small caps, ou seja, as pequenas companhias que num cenário de recuperação da economia sempre tendem a render mais do que as grandonas, você também tem um ETF para isso. Você consegue diversificar entre setores, entre estratégias, sem ter o stress de ficar escolhendo ativo ou ativo, ficar gerenciando notas e contas de corretagem. Em uma única operação, você compra todas as ações da Bolsa. Curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aqui que a gente vai te responder. Um abraço do Mário e até a próxima!